Música Pega a metralhadora As que comandam vão lutar As que comandam vão lutar As que comandam vão lutar E acelerar e As novinhas vão lutar As que comandam vão lutar Maredão zangado, grave tá batendo Médio tá lutado, o poder tá tá correndo Pega a metralhadora Mas que comando eu vou lutar As que comando eu vou lutar Pega a acelerar Mas que comando eu vou lutar Acelerou As que comando eu vou lutar Pega a metralhadora Maredão zangado, grave tá batendo Médio tá lutado, o cometa tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Atira, atira, atira Pega a metralhadora Pega a metralhadora Mas que comando eu vou lutar Pega a metralhadora Mas que comando eu vou lutar Pega a metralhadora 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 Pega a metralhadora